Pois, agora eu vou tirar a foto, já está aqui. Olha o galinho do Marcelo! Haga a luz em todo o mundo, Verzes, brancos e amarelos, Mas o galo mais famoso, Não é o galo do Marcelo. Por que? Não é o galo do Marcelo, É fácil o galo do Marcelo do Marcelo, Se não sobrou, O arquecido na velha. Nós fizemos dias de manhã, Minhas tomarias vinhas, Minha tomaria vinha, Minha tomaria vinha, Minha tomaria vinha, Desapareceu o valor E a sua pele é perdida Eu agora já não saio E o que dá logo a vida Pocoropocó, tocoropocé Canta seu galo com meus filhos, é Canta seu galo com meus filhos, é Sendo a oportunidade o que recebo minha fé Pocoropocó, tocoropocé Canta seu galo com meus filhos, é Canta seu galo com meus filhos, é Sendo a oportunidade o que recebo minha fé Mas tem lá calma marias Jogar, curto até as cares amarelas E se amanhã estiver sozinha Fá-se na tua janela Se o seu galo formou Pocoropocó, tocoropocó, tocoropocé Canta seu galo com meus filhos, é Canta seu galo com meus filhos, é Canta seu galo com meus filhos, é Se não a oportunidade o que recebo minha fé Pocoropocó, tocoropocé Canta seu galo com meus filhos, é Canta seu galo com meus filhos, é Se não a oportunidade o que recebo minha fé Para a velha velha meu freguês Na compra de uma vai levar três Está na feira de versões Compram a pica ou a pá Leva três martelos